Não tem preguiça não, não tem preguiça não, eu já compro muito, entendeu? Não come nada. Já sabe, nunca duro na mão do Carlos, né? Original, eu não sei se é original seu, né? Mas não compra coisa original, mãe? Ah, compra. Você bateu um carrega, faz isso, tá falando toda hora, rapaz, vamos embora. Não dura três vezes na mão dele, eu sei que é original aí. Mãe, ele tá filmando. Tá filmando o quê? Tá filmando o quê? Tá filmando, mãe. Tá filmando, mãe. Para, tá, Carlos? Para.